Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ainda ontem, num outro debate, ouvíamos da bancada do CDS a afirmação de que o CDS se manifesta contra todas as formas de censura. Hoje discutimos uma matéria em que, pela mão do Ministério tutelado por Paulo Portas, afinal de contas o Governo português está disposto a aceitar a vigilância e a espionagem sobre a vida pessoal dos cidadãos e não só no âmbito da utilização das comunicações eletrónicas na internet, mas em praticamente todas as dimensões da vida das pessoas. Aquilo que está em causa é um acordo que não tem só que ver com transmissão de dados eletrónicos através da internet, nem tem só que ver com a proteção de direitos de autor. Estamos a falar de um acordo que mistura, como se fosse possível fazê-lo, mistura direitos de autor com patentes, com marcas registadas. Procurando justificar com o combate à falsificação e à contrafação medidas que constituem, de facto, a devassa e a violação da privacidade dos cidadãos, quer sejam nas comunicações eletrónicas, criando a possibilidade de espionagem em relação àquilo que são as comunicações eletrónicas através da internet dos cidadãos, mas a própria investigação em relação à bagagem pessoal que é transportada pelos cidadãos através dos países. E isto, senhoras e senhores deputados, trata-se de um processo político inadmissível, com pressupostos e fundamentos que qualquer Estado democrático deveria rejeitar e que por isso mesmo foi negociado à margem do controle democrático das instituições, à margem do controle do Parlamento Europeu, à margem do controle dos Parlamentos Nacionais. Lamentavelmente o Governo português, pela via do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pela via do Ministro Paulo Portas, associam Portugal a este acordo da parte do PCP, têm aqui a firma oposição e contribuíremos com a nossa ação para que também em relação a estas questões, este acordo possa ser rejeitado. Obrigado. 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 Obrigado.